Dico Pro de 228 peças, então vocês podem ver, é um produto made in China Dico é uma empresa de ferramentas originária da China Foi fundada em 1994, ou seja, eles tem mais de 25 anos de experiência na produção e fornecimento de ferramentas de qualidade para diversos mercados E assim, essa caixa de ferramentas posso dizer que assim é bem completa Mas assim, é lógico que é mais para tipo, iniciante É para o pessoal assim que, é mais um quebra galho, entendeu? Então eu vou estar abrindo o produto, aí vocês podem ver, eu vou estar mostrando assim tudo um por um Então essa Dico Pro de 228 peças, ele serve mais para tipo, reparos em veículos e você fazer alguma manutenção em casa Então ele vem com soquete, chaves combinadas, outras ferramentas manuais Que vai estar ajudando para fazer diversos reparos em casa Então, deixa eu estar mostrando aqui, é da Dico Eu tinha abrido assim de forma errada, esse aí é o modelo Aí abri ao contrário, então tipo, os paráfusos deles soltaram tudo de uma vez Então ficou meio zoado Aí caiu algumas peças, eu tive que catar no chão Mas eu sempre quis, né, ter uma caixa de ferramentas assim Com todas as funcionalidades, né Então posso dizer que eu, esse aqui é um dos até que mais completos É lógico que qualidade assim cai um pouco, né Se você quer assim, ferramenta, eu vou dar uma organizada aqui Aí vocês podem ver ele depois todo organizado, né Então eu comprei ele pela Amazon aqui nos Estados Unidos Paguei em torno de 80 dólares Ele diz que tem 218, mas eu acho que eles acrescentaram algumas firulas Que na verdade nem é necessário só para completar o número de 218 Mas o que você realmente vai usar e o que as ferramentas assim bem úteis Eu acho que pelo menos uns 80% dele vai ser útil O resto assim é mais apenas um quebra galho, né Então vocês podem ver aí por cima assim Todas as ferramentas que tem Aí no meio do vídeo eu vou estar mostrando assim Um por um, tá Então aí tem todos os soquetes De 4 vai até 19 milímetros Milímetros, né Então é bem completo Tem tudo que eu queria Eu sempre quis ter uma caixa de ferramentas Né, tem isso aqui Vai ser um bom quebra galho Para fazer algumas Algum, algumas reformas assim, né Ou para consertar o veículo Né, o carro Então vai me ajudar bastante Eu sempre quis ter ele Aí vocês podem ver É lógico que depois futuramente Eu quero ter assim Uma gaveta, né Uma caixa de ferramentas assim Bem, bem dedicadas, né Mas esse aqui é apenas um pontapé inicial É lógico que esse aqui é mais para tipo Pequenos reparos assim do dia a dia Em casa Ou assim pequenas manutenções, né Mas para uso profissional Eu posso falar A durabilidade dele Eu acredito que ele não vai durar muito não, ó Então eu vou estar mostrando agora um por um Né, então isso aqui São algumas Algumas chaves assim Aí ele tem essa parte assim Preto, né Escuro Mas ele é pintado, tá Eu pensei que era um outro material Mas não é Eles apenas pintaram a ponta Então Não sei porque eles fizeram isso Com o tempo ele Eu acho que essa parte preta Ele vai sumir É emborrachado É gostoso É firme assim De segurar Esse aqui Com a outra ponta Né Esse aqui é É pra você fazer a medição, né Ele tem até 3 metros Então eu tava querendo assim Um pouco de tudo Né Se eu fosse comprar todas as peças Um por um É lógico que eu ia gastar bem mais do que 80 dólares Entendeu Então eu acredito que Pelo preço Né Tem um bom custo-benefício Inclusive na Amazon Ele também tem Uma boa avaliação Tá Então ele tem Média em Em metros Centímetros E pé Né Que é fit Entendeu É uma Int também Eu acho que é int Também Então tem várias Medidas Então isso aqui Realmente vai Vai ajudar bastante Se você for Comprar tudo Um por um Gente Aí você vai gastar Eu 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 Estimo que você vai gastar Pelo menos Mais de 200 dólares Se você pegar tudo Um por um É lógico que Se você pegar um por um É lógico que a qualidade Também vai ser um pouco melhor Né Mais durável Mas Pra mim Eu tava querendo assim Um pouco de tudo Pra tipo Fazer algumas reformas Assim Em casa Ou Assim Consertar o veículo Essas coisas assim Né Então é bem legal Ó Aí Aqui tem a Alavanca Pra tipo Você Ó Ele vai E trava Entendeu Aí Você coloca No meio Aí ele fica Travado Dos dois lados Então é bem legal Gente É bem legal Então Esses aqui Pra você encaixar Então Aí tem Todas as medidas Eu vou estar mostrando Também As outras ferramentas Que tem Então Esse aqui É um quebra galho Esse De encaixar É ruim Porque ele não dura Muito Né Mas Eu não vou ficar Usando assim Pro uso profissional Né Então Pra mim Assim Atende As minhas Atuais Necessidades Eu acho Que pelo preço Assim E todas As variedades De ferramentas Eu acredito Que tá Tá bom Não vou reclamar Tá Então Essas são Todas as As peças E tá Assim Outra coisa Que também Tô querendo adquirir Depois disso Aqui É Tô querendo pegar Sabe Aquele Parafusadeira Né Né Portátil Ou Talvez Uma Furadeira Furadeira De impacto Essas coisas Então Isso também Tá na minha lista Pra aquisição Né Mas Com isso Aqui Assim Eu sempre Quis ter Isso vai Me ajudar Bastante Aí Eu vou Mostrar Assim Outros Futuros Vídeos Utilizando Essa Ferramenta Essa Caixa De ferramenta Pra Fazer Alguns Reparos Ok Então Eu vou Tá mostrando Um por Um Aqui Tchau 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 Então esse daí é chamado aqui nos Estados Unidos de Screwdriver Set, tá? Esse aqui é tipo ferramenta assim meio que de precisão, né? Pra você consertar alguns pequenos eletrônicos, né? Então esse aqui é chamado de Precision Screwdriver, né? Então ferramenta assim de precisão. Aí eu vou estar mostrando assim, ele tem de diversos tamanhos, ok? Então todos que eu mostrei até agora, eu acho que é bem útil, né? Vai ajudar sim pro dia a dia. Mas eu vou estar falando também outros que eu achei assim, produtos até que um pouco frágeis. E pelo que eu vi na avaliação, tem outras pessoas também comentando que alguns, algumas peças, alguns desses itens, Esse aqui principalmente, que é mais pra você utilizar na hora de você colar madeira, sabe? Aí você segura o produto, mas Eu assim, achei meio esse aqui frágil, ó. E tem esse aqui, eu não sei, eu não senti assim tanta firmeza, né? Esse aqui é chamado de Nylon Spring Clamps, né? Mas esse, ó, esse aqui eu acho que vai quebrar rápido, né? Eu não senti assim tanta firmeza. Então, esse aqui eu achei mais ou menos, né? Tanto é que eu vi alguns, alguns usuários, né? Que compraram esse produto, e esse aí já tinha quebrado. Então, eu não senti tanta firmeza. Isso aqui é, também são algumas, ah, ah, ah... Alguns parafotos, né? Pra você fazer reparos assim em madeira. Então, eles chamam de Wood Screw Assortment Kit, né? Então, alguns parafotos pra reparos assim em madeira. Né? Que, ah, veio assim, então tá bom, né? Mas eu não vi assim tanta utilidade, mas eu acho que se for utilizando no dia a dia, aí quem sabe, né? Esse aqui, é, mais ou menos, mas se for utilizar. Esse aqui é o nível, né? Então, também vai ajudar bastante pra você fazer alguns reparos. Aqui eles chamam de Torpedo Level, ok? Ok. E o que eu sempre queria era essa ferramenta pra você também, principalmente pra reparos mecânicos, né? Então, nossa, isso aqui é muito bom. Então, isso aqui eles chamam de Ratchet Ranch, entendeu? Aí você coloca aí o, a, a, a medida, aí você coloca assim em qual lado você quer que ele, ele segure, se é pra apertar ou se é pra afrouxar. Aí é só você encaixar. Isso aqui, ó, tem uma bolinha, aí você tem que apertar por trás. Você aperta, eu tentei empurrar na força, mas não vai, eu não sabia. Aí tinha que apertar o botão, aí ele encaixa. Aí pra atirar, é só você apertar de novo. Essa, essa parte, essa circunferência, entendeu? Então, é bem, bem legal pra você fazer alguns reparos assim do automóvel. Trocar, trocavela, entendeu? Então. É bem legal. Aí tem um kit, né, que, que é específico pra você também tirar as velas do carro. Que eles chamam de Spark, Spark Plug, né? Ó, esse aqui é o kit pra você tirar a vela. Aí você encaixa, aí você consegue remover a vela do carro. Tá bem legal. Esse aqui é o barra de extensão. Essas são as ferramentas combinadas, que é chamada de Combination Ranch. Eu vou mostrar todas as... Os tamanhos. De 15, 14... Eu acho que vai até 10. Então, vai de 15, 14, 13, 12, 11 e 10. Ó, a ferramenta, a caixa, tudo, né? Ele pesa em torno de 12,80 pounds. Que dá em torno de uns... Em torno, ó. Em torno de 6 quilos. Tá? Então, é meio pesadinha. Mas, é bem completo, gente. Bem completo. Ó, eu vi que tem mais... Tem até 8. Esse aqui é chamado de Wire Stripper, né? Mas, pra você, tipo, descascar o fio. Né? O fio elétrico. Então, ele tira aquela borracha em exterior e mantém o... Meio que o miolo, entendeu? Entende? Ó, tem assim de todas as medidas. Então, eu tava precisando. Mas, seria assim, perfeito se ele também viesse com a parte do... Pra você clipar. Pra você, tipo, prender, né? O... Os cabos. Né? Mas, ele não veio. Então, eu tive que comprar uma outra ferramenta. Que também faz isso. E que também ele faz o... O... A junção, né? Então, é uma outra ferramenta que acabei comprando por fora. Esse aqui é mais... É chamado de... Water Pump Plier, né? Como se fosse um grifo, mais ou menos. Né? Pra você, tipo... Fazer os reparos de parte hidráulica. Né? Ó. Ó. Aí, ele tem os buraquinhos. Então, é só você encaixar e ajustar no tamanho que você quer. Então, esse aqui também vai ser... Bom pra fazer alguns reparos, assim. Domésticos. O estilete. Sempre bem-vindo. Na hora de fazer os reparos. E ele veio também com, se eu não me engano, 10 lâminas extras. Então, cara, isso aqui também é bem positivo. Eu acho que ia contar... Eu acho que tem umas 10 lâminas. De reserva. Utility Knife, né? Que ele chamou aqui. Nos... Nos Estados Unidos. Esse aqui é o... Fita isolante. Ou Insulating Tape. Esse aqui, ele chama de... Hex Key Ranch. Eu não sei se... Esse aqui é chamado de... Xavi Allen. Acho que é Xavi Allen, né? Eu acho. Se eu tiver errado, me corrijam. Me corrigem nos comentários. Então, por enquanto, até agora, eu gostei da ferramenta. Tirando aquele negócio de... De prender madeira. Entendeu? Que eu achei frágil. Mas, por enquanto, eu gostei até agora. Esse aqui eu ainda não entendi pra onde usa. Isso aí é chamado de... Magnetic Bit Holder. Ah, isso aqui é mais pra... Negócio magnético. Esse aí é... Long Screw Driver Bit. Então, é pra tipo... Um pouco mais... Mais longo. Então, ele também tem algum... Algumas chaves Torx também. E esse aqui também. Que é o... Serrote ou Serra. Ele chama de Saw. Né? Mas, ó... Eu achei meio frágil esse aqui, ó. Eu não senti tanta firmeza. Entendeu? E eu vi alguns usuários que compraram. Ó, é bem fino. Entendeu? Eu vi alguns usuários que... O negócio quebrou. Principalmente a parte amarela. Ele arrebentou. Entendeu? Então, esse aí... Esse Serrote. Eu não senti tanta firmeza. Eu acho que esse aqui não vai durar muito. E vai quebrar muito rápido. Entendeu? Se você aplicar muita força. Entendeu? Então, esse... Eu acho que talvez... É... É meio que inútil. Entendeu? É. Vai quebrar rápido. Eu não senti assim tanta firmeza no produto. Mais ou menos. Esse aqui são os... O alicate. O alicate pelo menos é padrão. Né? Mas eu acho que também... Se você aplica muita força. Eu também já vi outras fotos, né? De... Que... Das pessoas em que o alicate também quebrou. Né? Então... É... Tipo, o trabalho mais pesado ele não aguenta. Tá? É... Apenas um... Um quebra... Quebra galho. Mas por enquanto acho que... Tá bom. Esse aqui também é pra... Ajustable wrench, né? É pra você fazer o ajuste. Reparo na parte de hidráulica. Ou pra você desparafusar. O martelo, né? Que eles chamam de... Glaw hammer. Pra você tirar o prego. Né? Então o martelo assim é... É... É básico padrão. Mas sabe? Essa partinha amarelo. Acho que é plástico. Então acho que ele vai... Vai quebrar. Eu não senti também tanta firmeza no martelo. Entendeu? Então acho que é... Vai ser outra peça que também vai... Vai quebrar com facilidade. Principalmente essa parte aí que eu tô... Que eu tô mostrando pra vocês. Mas é emborrachado. Né? Então é só você também não usar assim com... Com tanta força. Ou pra trabalhos assim um pouco mais profissionais. Entendeu? Esse aqui é o... Em... 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 É o nome do... 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 Negócio. Vem um 5. Então é só você encaixar aí e prender. E vem com mais duas lâminas pra você usar no... No serra. Ou no serrote. Achei bem fino. Pelas fotos eu pensei que fosse um pouco mais... Grosso. Então eu acho que... Ai... Eu acho que esse serrote... Ele... Ele não vai durar muito. Eu não senti assim tanta firmeza. Então... Até agora... Eu não senti... Ó... Ai eu vou estar mostrando assim... Agora... Todas as peças um por um. Né? Esse aqui é pra você encaixar os outros assim... Os primeiros... Primeiros 10. Né? Eu vou estar mostrando depois. Então tem de 4 até 19 milímetros. Ok? Então... É... Que é chamado aqui de... Socket Adapter. E depois... Isso aí são... Drive... Drive Socket Set. Ok? Então desses aqui... O que eu achei meio que o inútil são aquele... Aqueles parafusos. Né? Que veio pra... Pra utilizar pra madeira. Que eu achei mais ou menos. Aquele negócio pra você segurar... E você colar negócio de madeira. Aquele prendedor. Que eu também achei frágil. Martelo. Martelo assim mais ou menos. Eu acho que aquele... Aquela parte amarela também vai... Vai arrebentar. E os... E a serra também. Que eu achei também bem... Bem fraco. Tá? Esses são os meus... Meus poréns. Né? Dessa caixa de fermenta. Ok? Então essas foram as minhas... Impressões... Iniciais. O link do produto eu vou estar colocando na descrição. Ok? Esse aqui ainda não entendi. Então acho que é isso gente. Espero que vocês... Fiquem com o restinho do vídeo. Né? Que eu vou estar mostrando assim cada... Socket um por um. Eu vejo assim como... Ponto positivo. Porque... Tem quase tudo que eu... Tava querendo. Posso falar pelo menos uns... 80 a 90%... De tudo isso aqui. Tudo que tem... É coisa que realmente eu vou usar. Então eu acho assim bem positivo. Aí vocês podem ver ó... Esse adaptador serve pra isso. Pra você encaixar. E utilizar pra você... Desparafosar algumas peças. Entendeu? Então é isso gente. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe aquele like ou dislike. Comente com o perto dele. E se inscreva no canal. Pra estar por dentro de próximos... Unboxing e Review. Valeu! Um... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.